Música Vai ser atacado aí o time do Vitória, 0x0 na Bahia, levantamento, a cabeçada, gol do ABC! E aí, Richardson, alemão, sofreu a falta, cobrou, Richardson, ganhou o lance, mandou para o fundo do gol ali na disputa contra Dunkler, por outro ângulo para você, a bola levantada na medida ali na entrada da pequena área e o mergulho de Richardson para abrir o placar, agora, vitória 0, ABC 1.